Eu estou lembrando de uma passagem do Evangelho, onde Jesus nos faz uma pergunta muito pertinente. Para quem ficará tudo o que acumulastes? Olha meu irmão, com toda certeza essa pergunta ela move e ela mexe os corações de todos os seres humanos. Alguma vez na sua vida, mesmo sendo o homem mais poderoso ou a mulher mais poderosa, você já se fez essa pergunta? Um dia eu vou morrer, cedo ou tarde, e eu vou deixar tudo. E vai ficar para quem? Cristo conhece as ilusões da vida humana. Ele nos contou esta parábola. Diz assim, que havia um homem rico, cujas terras lhe deram uma grande colheita. Este homem estava pensando consigo, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho onde guardar a minha colheita. Então ele disse para si mesmo, já sei, eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar os celeiros e vou fazê-los ainda maiores. E eu vou guardar todo o trigo e todos os meus bens. E eu vou dizer para mim mesmo, eu tenho muitos bens armazenados para muitos anos, agora eu vou descansar. Agora eu vou comer, eu vou beber e vou curtir a minha vida. No entanto, Deus veio e lhe disse, insensato, ainda esta noite tirarão a sua vida e para quem ficará tudo o que acumulastes? É o que acontecerá para quem guarda tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Quantos e quantos de nós que vivemos essa insensatez da vida? Achamos que podemos tudo porque temos muito. A felicidade do homem não está naquilo que ele possui. Cristo diz claramente que não. Eu me lembro uma vez que eu estava viajando e na estrada tinha um outdoor, na entrada de uma cidade que dizia exatamente o seguinte, tem tantas pessoas, tantas pessoas que são tão pobres, mas tão pobres que só tem dinheiro. É assim a ilusão de muitas pessoas. E Jesus diz para esse homem do evangelho, desta parábola, desta historinha, nós acabamos de escutar exatamente o seguinte, você é um insensato. Ainda esta noite vão tirar a sua vida e para quem vai ficar tudo o que acumulastes? Cabe essa pergunta para nós hoje. Se você for embora hoje, se você deixar essa vida hoje, se você morrer hoje, você vai deixar tudo o que você acumulou para quem? Pois é, essa é a tragédia da vida de tantas pessoas, de tanta gente. Espero que não seja a tragédia da sua vida também. É exatamente o que acontecerá com quem guarda tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Vai deixar tudo, não vai levar nada. Onde foi que você confiou a tua vida, meu irmão? O homem não pode tornar-se escravo das coisas, das riquezas materiais, do consumismo, dos sistemas econômicos ou daquilo que ele mesmo produz. O homem não pode ser feito escravo de ninguém e de nada. O homem foi criado. Você foi criado para ser um homem feliz, uma mulher feliz, um homem realizado, realizada. É esse o projeto de Deus na minha vida e na sua vida. Que você seja muito feliz, que você tenha a consciência de que sem Jesus Cristo, você não é absolutamente nada. Por melhor que você seja e por mais que você possa ter. Que Deus abra o seu coração, abra sua mente, os seus olhos, para você entender essa mensagem de hoje.